Fala galera do canal Versátil, eu sou o Jag, eu sou o Biltrame, eu sou o Daniel E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais um react, na real um react que mano Era muito esperado pra gente fazer isso né, pela paixão aí que a rapaziada tem por isso Pode ir por rap ao mesmo tempo É, você vê os projetos que o Versátil vai colocar aí pra frente Inclusive, vai ter um link aqui embaixo É, já fica logo, já fica de início tá ligado, o Versátil tá iniciando o seu canal Versátil e Esports aí O link é o segundo link da descrição, se bater 10 mil inscritos rápido a gente já vai lançar um vídeo A meta é tipo 10 mil, a gente lança um vídeo Enfim, eu aviso, era pra depois, já avisei agora a minha É, 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 tá ligado, o negócio é assim, é ao vivo Enfim, por que que a gente tá falando isso? Literalmente nós iremos reagir a Costa Gold, Raikaze, irmão de quebrada, pro de Nox e Andrenary Porém... Já é a produção normal ali É, já é uma agulha, outro drip, mas quem é que eles chamaram pra participar desse lugar? Chama a galera Toda idiota Toda idiota BRTT oficial Michael, fora de posição E a Palmirinha E a Palmirinha A Palmirinha E chamaram também o BRTT literalmente preso, né, pelas imagens que eles divulgaram Finalmente prenderam o BRTT criminoso Criminoso Criminoso, tá ligado Mas enfim Vamos react antes que a gente se perca, pelo amor de Deus Mano, é muita coisa, mas eu queria aproveitar também pra avisar vocês Toda essa rapaziada da cena, tá ligado, do League of Legends Vai tá aqui no Rio de Janeiro Semana que vem, no CBLOL, vai ter a final do CBLOL, tá ligado? Finalmente vai tá lá Depois vai ter o after, então a gente vai tá todo mundo no after Porque até agora ninguém chamou a gente pra ir na final do CBLOL É verdade Então, por favor, se você... Se você tá vendo esse vídeo Você aí tem um time, quer chamar a rapaziada do Versace pra aparecer na final do CBLOL lá Com vocês, o camarote lá, pô Tomando um whiskyzinho De bom grado Então, é isso Depois também, ó Mas, mais importante que isso vai ser o after Depois que vai tá basicamente o cenário de League of Legends nessa festa E nós também vai tá lá Então quem quiser colar é o terceiro link da descrição Nossa, surrender party Agora você já sabe, né? Então cola lá mesmo, tá ligado? Enfim, bora reagir Que o bagulho vai ser de verdade Porque esse clipe aí Mano, o bagulho vai ser louco Deixa o like Se inscreve É, é verdade É bom Ativa o sininho Segue a gente nas redes sociais que tá aparecendo aí Porque depois de todo esse falatório Vamos finalmente pro react, olha que legal É, mano, olha só que coisa linda 4 minutos É, né, família? Mas também, pra terminar Ainda tem a Twitch que tá aparecendo aí embaixo Que vai mudar Menino, meu trame vai fazer Mas não tem a nova linda Então é o refate, exatamente E o e-mail que pra qualquer contato comercial Parceria, react Exatamente E é isso, bora reagir Salzinho, mão de quebrada Vagabundo vai mais longe que a nada Tipo o rap das armas Baile de favela, de gabão na bala Olha como ela joga rapa Ela joga rapa Ela gosta de fazer no carro Como é danada É, bora aí Bora vez Se você for me passar Falou, filha, sei Bora aí Eu tô num outro drip de clipe De música De tudo, né Porra Na real O que eu achei interessante desse som É que ele conseguiu trazer essa vibe De irmão de quebrada Na ideia de todo mundo ali Ter uma irmandade, tá ligado? Eles gostam de fortalecer na música inteira Essa vibe de que eles são, tipo Fechados um com o outro, tá ligado? Até na parte Do quali Que é 100% focado em League of Legends É, mano Não sei se vocês perceberam É, é a única parte É tipo uma parada a parte Dentro de toda a mensagem do som Que é irmão de quebrada A parte de que eles trouxeram Essa mensagem de irmandade Dentro do game, tá ligado? É isso Quanto um depende do outro ali Pra tudo funcionar Todo mundo tem que estar conectado E isso também mostra muito Do histórico Do que a galera tem feito Aqui no cenário Principalmente o Costa e o Raikai Nas últimas músicas Porque eles estão colocando Um easter egg Uma brincadeira Em todas as coisas Tinha a menina do meme lá Do empolgante Aí agora tem a galera do LOL Ele sabe explorar muito bem A mídia, tipo Além da música Essa produção dele Tá ligado? Na real, né? E quando você ainda tem um clipe Uma produção de clipe Nesse nível Porra, isso aí é tipo Quantas streams Não vão ser embaladas agora Por estar fora de posição Porque tá Mano Os caras, tá ligado? Tipo assim O Micão deveria voltar Pra fazer stream agora Mano, eu acho que não faz stream Na real Cara, eu acho que o Micão Na verdade Visão Se eu fosse você Fazer stream Fora da web Aí Ia gerar Vai, filha da puta, cara Que filha da puta Eu acho que é da 20k Na Twitch Eu acho Que Agora a gente pode brincar Porque a piazada tá eternizada Não tem Não, mas é sério Criminosa Muito foda, tá ligado? Eu achei realmente incrível Terem chamado O BRTT O Yoda E o Micão Pra participar desse clipe Por causa dessa parte específica Mas, tipo A música em si Ela é muito foda Tipo Que música foda Do início ao fim Pesada Eles souberam o momento Dela ser pesada Mais pesada E mais pesada ainda Porque ela só faz Banejar o negócio Os caras, eles levam Várias outras referências Porque logo no começo A parte do Nog Já tem pelo menos pra mim No clipe Na influência do Tyler Do Creator bem forte Porque Até a cabeça dele isolada Ali E ele é muito O Nog Ele é muito Um mastermindzão Mesmo assim Você vê a lírica dele Ele é muito um cara Tipo o Tyler Que tá ligado Você vê ele Fazendo umas letras Meio assim Psicóticas E algumas paradas E ele detalha isso Tá ligado E pensando em tipo o Tyler A toquinha da SPV Que ele tava com a cara Do Freud, não tava? É, mano Logo no primeiro take Eu li assim O cara Caralho Eu dei uma tiltada E mano, realmente Você já puxou a vibe Pro SPV E ele, mano Teve um grande destaque Pra mim nesse som Porque ele fez um tom Muito diferenciado, mano Tanto a lírica Quanto a estética Da parte dele Mas sem perder a importância Dele que tipo Meio que ele sempre é a cola De união da música Tá ligado? Ele sempre consegue Aquele boss Exatamente Tá ligado E quando o mano rima Ele se impõe na parada Então ele rima como se ele fosse o chefe da parada É a vibe de quem conta o dinheiro Depois pode vir um coalho Que vai pro Melódico E pode vir um Spinardi Que vai pra porrada Que tanto faz Tá ligado? Exatamente Ele consegue fazer a perfeição entre isso E querendo ou não Entra o Spinardi Depois entra o pré dela Tipo Os mano emendaram o Spinardi Com o pré dela Basicamente ali Né? Teve um log Numa luz Querendo ou não As transições são bem rápidas Então tipo Eles conseguiram Encaixa muito bem Eles deram muito balanço Pro som galera Principalmente por causa do Nog Tá ligado? Porque ele conseguiu fazer Esse refrão do ponte Tá ligado? Que pega pra geral Tá ligado? Exato E todo mundo surfa Dentro dessa ideia Desse refrão Porque logo depois Cada rima Já entra o refrão do Nog Então meio que Já funciona mesmo Como essa ponte Que fica a vibe da música E ajuda a pegar na cabeça Justamente daquela galera Como eu falei Pra passar em stream Como sempre né? Tipo O pré dela O spinardi Demonstrando Quanto eles são muito bons No que eles fazem Tá ligado? Sempre Aproveitando esse gatilho De eles terem Essa grande habilidade De fazer esse speed flow Com muita lírica E aplicando isso O spinardi Voltando a bater na técnica Que ele é esse grey wolf Tá ligado? Que virou meio que Uma categorização dele Pra ele mesmo Tá ligado? Se colocando como Uma entidade na parada Né? Ó É sério Sim exatamente Tá ligado? E o pré dela Vendo aquele pique dele Queimbar É o pré dela Tá ligado? Só que tipo Querendo ou não A música foi feita Pra ter um ponto Muito alto Tipo Pene Vem spinardi Vem o pré dela Joga lá em cima Só que aí Ela consegue depois Com o quali Em vez dele vir no melógico Ele vem cheio das referências E fala E pesado É Até pior Só que todo mundo Lembrando a mensagem Essa mensagem na real Deles De um irmão de quebrada É muito pela caminhada Unido Tanto do haikashi Que caminharam Há muitos anos já Tá ligado? E o costa gut Eles pegaram logo A galera mais antiga Do cenário O Mikão O Yoda E o BRDT Que é pra mostrar isso Tá ligado? Exatamente Vistos assim Como eles Tá ligado? Os melhores do haikashi Todos eles já são Antigaços disso E tudo unido Tá ligado? Tem um bagulho assim Um símbolo bem forte Nisso né Exatamente Mas deve ter muito assim Como o LoL é um bagulho novo Tem muito disso na galera Porra Eles fizeram sucesso Agora De 2010 pra cá Então A nova escola É a velha escola No LoL É mano E a gente precisa falar Especificamente agora Sobre o beat Achei pesado pra caralho Tipo assim O Nox tem feito os beats Absurdamente pesado Tá ligado? Ele não treinando Ele tenta passar Do espacial né cara Tipo Porque o clipe Como eles fazem Toda essa comparação Ali do Nox E do refrão Sobre a parada da NASA De eles estarem tão avançados Quanto a NASA Tá ligado? Tipo assim Eles fazem o clipe Nessa web da NASA Exatamente igual Ele que é o maestro É um clipe criminoso Não tem falado Um clipe criminoso Tá ligado? E esse clipe mano Que pra mim Se você for parar Pra pensar no trap Assim no rap nacional Esse ano É um dos clipes Mais diferentes Tá ligado? É um dos mais Muito boa Porque tem um investimento maneiro O Matheus Rigola Que fez a produção Dessa parada Direção aí Então ficou muito Muito bravo De verdade Make it rank É, tá ligado E o trampo Tá em meio milhão de views já O bagulho acabou de sair O bagulho acabou de sair Tá ligado? O bagulho acabou de sair E entrega o que o público espera Que é muita qualidade Tá ligado? Realmente bem avançado E eu fico feliz O Octagon já cai muito É o grupo pra caralho Na real Nunca decepciona Principalmente a importância Dessa colada Tá ligado? Porque vai abrir muita porta Principalmente pro BRTT Acabou de balançar um som Fez um milhão Sim Já bateu mais de um milhão O som dele com o Alva Tá ligado? Então é sempre bom destacar Olha como a cena Tá se unindo agora Os maiores representantes Dessa escola média Que seria tipo Ela não é tão nova Só que ela também não é a média Tá ligado? É tipo Raikaze e Costa Gold Junto com os caras mais antigos Do eSports Tá ligado? Tipo assim Os mais antigos do eSports Com eles mais relevantes Eu diria assim Você vê onde é que tá a mente Criativa do Brasil Porque agora né E daí Versace o esporte Exatamente Ou seja Tudo isso Pra levar vocês a se inscreverem No nosso canal Que tá com o link aqui embaixo Exatamente A gente pagou A gente A gente investiu nesse som A gente investiu nesse projeto aí Porque ia trazer frutos pro Versace Obviamente Novo canal Versace o esporte 10 mil inscritos lá A gente vai lançar o primeiro vídeo Vai ser muito doido esse canal Não mano Se inscreve Principalmente você Que é do público de LOL É Mas é você que vem pra aqui Vem pelo BRTT Vem Enfim mano Em brincadeiras à parte O som é realmente muito avançado Parabéns Raikaze Costa Gold E parabéns também pro Yô Da BRTT E Micão Por estarem tanto tempo na cena do LOL Ainda tipo Relevantes ao nível extremo E claro Parabéns também Tanto pro Yô Da quanto BRTT E Micão Tá ligado Por estarem participando Desse projeto tão grande E representando a cena Do League of Legends Eles estão representando isso ali Exatamente Tipo O Yô Da já sendo um dos mais influentes Tá ligado De stream do Brasil Isso aí é um peso muito grande Exatamente A gente tem aí BRTT E Micão Que estão na final Do campeonato agora Tá ligado Representando o Flamengo E NTZ Ou seja O bagulho Tá doideira Tá ligado Escalou de um jeito doido Tá ligado Então Enfim Tá ligado É isso aí Essa vibe que vocês estão vendo Família Vai ser a vibe do Versátil e Esportes Isso diz tudo Deixa o like Se inscreve Ativa o sininho Segue a gente nas redes sociais E também não esquece de trombar A gente dia 7 de setembro Lá É independência do Brasil Mas muito mais importante que isso É a final do CBLON Que foda esse Brasil E mano Na moral Segue a gente Cara É um sábado Tipo 7 de setembro Cair num sábado Vai se fuder Surrender Tem um e-mail aí na tela Se quiser investir no trabalho profissional Do Versátil Um trabalho sério De qualidade Muito sério Investe Que lá Vale a pena Até o próximo vídeo Valeu Felicidade Copiou Tchau 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 Obrigado.